Aqui é a máscara do Predador, a Biomask. O que eu fiz? Eu mudei aqui o formato do olho, abri mais, tá vendo? Aqui tá com um pouco de reflexo, mas eu abri mais essa lateral aqui, esse formato do olho, pra ficar bem igual ao do filme mesmo. E aqui, eu entrei com essa parte aqui, que é onde vai o laser. Aumentei mais aqui essa parte caindo, tá vendo? Os dois lados. Achatei um pouco mais, abri mais essa parte aqui, pra ficar mais grossa. E aí, depois eu vou alisar de novo e deixar ela porosa, como se fosse metal. Que vai ser a Biomask. Aí, tem uma outra coisa interessante aqui, ó. Essa aqui é aquela máscara que tava no forno, que é pro meu amigo Fernando, lá de Olinda. Ó como ela saiu, saiu perfeita. Eu acho que essa daqui é a mais perfeita que eu já fiz até hoje. Ela saiu totalmente perfeita, ó. Ó, dura, ó. Látex duro. Ó os espinhos, perfeitos os espinhos. Ó, totalmente perfeito, dura. As emendas, os espinhos. Aqui, ó. A parte de trás. Meu, ela saiu totalmente perfeita, essa máscara. Essa aqui, ó, ó internamente o forno, como ficou. Essa aqui vai lá pro Fernando, que vai ser o AVP. Não tem nenhum detalhe, isso aí é perfeitinho, ó. Perfeito, ó. Ó, a parte dos olhos. Ó, olha a testa, ó. Saiu perfeita. A cabeça dele, ó. Legal, né? Essa aqui vai pro Fernando. Vai AVP essa aqui, ó. Perfeita, saiu perfeita. Valeu, até mais. Because. Bom dia.